Eu tenho medo, mas eu não posso ver, mas eu não vou esperar para respirar E com esse nome novo é bem difícil de acostumar, né cara Já vamos abrir a temporada, vamos começar a falar das primeiras novidades que teremos oficialmente desse jogo Era comum de todo ano eu trazer vídeos nesse estilo tanto para o PES quanto para o FIFA Só que o PES infelizmente deixou de ser lançado anualmente Mas como o FIFA terá mais uma nova versão saindo ao término desse ano Nós vamos entender nesse vídeo quais são as primeiras novidades Aquelas informações bem importantes de a gente saber no começo de temporada, né cara Porque eu já considero que a temporada já começa de agora Quando já começam a sair as informações, notícias e também especulações Fechou rapaziada? Então lembrando, desde o começo do vídeo quem puder deixar aquele like para ajudar no crescimento do canal Eu vou agradecer muito E também não esqueça de se inscrever no canal se vocês gostarem de vídeos nesse estilo Para vocês não perderem mais nenhuma novidade E se quiserem que eu traga mais futuramente Deixe aqui nos comentários e também deixe seu like para estar dando aquela moralzinha para o nosso trampo aqui no YouTube Fechou? Então vamos lá rapaziada, vamos entender qual é da EA Sports Quais novidades que eles estão planejando colocar futuramente nesse novo jogo Que vamos ser sinceros, todos nós esperamos muitas melhorias e muitas mudanças E é claro que a gente não pode deixar de mencionar outra coisa que não seja a principal mudança Que na minha opinião é para esse jogo, né cara Vocês sabem que FIFA normalmente é comum de mudar muita pouca coisa de uma versão para outra Por isso eu considero que já de cara essa é a principal informação É a principal mudança, né cara Que tivemos já anunciada já de alguns meses para cá E essa pode ser uma mudança que para muitas pessoas pode ser algo insignificante Mas para mim vai fazer toda a diferença Eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo porquê E qual é essa, Manoelba? É a mudança do nome Como vocês sabem, desde sempre conhecemos o FIFA como FIFA, né cara Desde que o jogo saiu lá atrás ele tinha outros nomes Mas desde que eu particularmente comecei a jogar ele sempre foi FIFA Então vai ser muito difícil eu me acostumar a chamar ele por outro nome Só que infelizmente, né cara Ou felizmente para algumas pessoas Não houve acordo de renovação entre EA Sports e a própria entidade FIFA Então sim, a EA Sports não terá mais direito na utilização do nome para seu novo game Já foi confirmado de alguns... Mano, a gente já especulava isso há algum tempo Só que a EA Sports confirmou de alguns meses atrás Que o jogo sim irá chamar EAFC 24 E aí, curtiu o nome? Já se acostumou com essa nova nomenclatura do FIFA? Será que vai pegar? Vamos ver nos próximos meses, né cara Com o desenrolar de toda essa história E é claro que para muitas pessoas Pelo jogo ter essa alteração em seu nome Já era óbvio que teríamos um preço um pouco mais reduzido, né cara Já que é uma nova versão Precisa cair nas graças dos novos jogadores Eles poderiam cobrar um preço um pouco mais barato Mas infelizmente, rapaziada Isso não vai acontecer O máximo que pode acontecer é o preço subir ainda mais Como é comum de acontecer quando se fala de EA Sports E o jogo sim, rapaziada Já tem até data para ser lançado oficialmente A data que temos no momento É uma data que sempre costuma seguir O padrão dos anos anteriores Que é o dia 29 de setembro Então sendo dia 29 de setembro Devemos ter o jogo lançando oficialmente Para todas as plataformas E as plataformas quais são essas que serão lançadas, Manoelba Sim, o jogo deve seguir o mesmo padrão desse atual ano E deve sair para todas as plataformas que temos atualmente Tanto o Playstation 4, Playstation 5 Xbox Series, Xbox One E também o Nintendo Switch É claro que tem muitas pessoas muito curiosas Para saber como é que o jogo vai se apresentar na antiga geração Eu pretendo trazer um vídeo ainda essa semana Falando sobre todas as novidades Será que será uma versão bem parecida com a nova? Será que será uma versão Legacy? Aquela versão que só realmente é atualização de temporada? Eu vou explicar para vocês em um vídeo futuro Porque se eu deixar para falar nesse Vai ficar muito longo Mas já é uma notícia bem legal, né, cara? Tem gente que não tem condições de mudar para a nova geração agora Ou prefere continuar na antiga E vai sim receber a nova versão do EAFC 24 ainda esse ano Nós sabemos até quando isso vai acontecer Mas pelo menos por esse ano parece estar garantido, né, rapaziada? E muitas pessoas também gostam de saber quanto a versões de teste Esquecem aquela versão do FIFA, do EAFC Que a gente pode testar antecipadamente Para estarmos tirando as nossas primeiras conclusões Se o jogo realmente está bacana ou não, né, cara? E é claro, rapaziada Vamos ser sinceros, mano Cara, não devemos ter uma versão demo Isso eu já deixo claro para vocês, né? E é o que muitas pessoas já esperavam, né, cara? Que a EA Sports, infelizmente, nos últimos anos A gente está trabalhando com a versão demo mais Aquela demo gratuita que a gente poderia testar com modos reduzidos Com times bem em número inferior, né, cara? E como deve funcionar, mano, essa sessão de testes? É claro que a EA Sports deve lançar uma versão de 10 horas no EA Play Aquela versão onde vocês podem testar 10 horas do jogo Vocês devem pagar uma mensalidade para poder estar fazendo esses testes Mas já é algo bem interessante para quem não tem certeza absoluta Se vai comprar o jogo ou não Para tirar aquelas primeiras impressões, pelas conclusões Para saber ou não se vale a pena comprar o jogo Para depois não acabar se arrependendo, né, rapaziada? Eu vou explicar para vocês também nos próximos dias, nas próximas semanas Vou lançar um vídeo para falar como é que essa versão testes deve funcionar Quais modos devem conter, quais times devem estar entre eles, fechou? Bom, rapaziada, é claro que outro assunto também que é muito preferido por todos É quanto aos modos, né, cara? Aos modos devem seguir aquele mesmo feijão com arroz, né, cara? Aquele mesmo padrão que a gente já está acostumado A EA Sports, mesmo com a alteração do nome, devem lançar os mesmos modos de jogo Como Ultimate Team e modo carreira de jogador e treinador, né, cara? Como sempre aconteceu em todos os jogos de futebol E esse ano não será diferente Mas é claro que, por ser uma versão nova, pode ser sim a possibilidade De eles trabalharem em um novo modo, né, cara? Para já chegar chegando no mercado E sempre tem aquela expectativa pela volta do modo história Infelizmente não tivemos nenhuma novidade Nem sequer especulação Que pudesse mencionar um possível retorno de um novo modo história ao jogo Mas, cara, vamos ser sinceros Quando surgiu lá em 2017, lá em 2016 com o Alex Hunter Deu tudo muito certo, né, cara? Então por que não a EA Sports começar a pensar e trabalhar o novo modo história Para assinar nessa versão do EA FC 24 para as futuras versões Tenho certeza que os fãs do jogo gostariam e gostariam bastante, né, rapaziada? É claro que, além de tudo isso, temos as ligas, né, cara? Temos as ligas, infelizmente eu não vou poder falar sobre tudo nesse vídeo Isso não vai ficar muito longo, tá, rapaziada? Mas as ligas, basicamente, devem manter aquelas mesmas confirmadas Que nós já sempre estamos acostumados Como a La Liga, como a Premier Liga, a Bundesliga e a Liga Italiana Essas ligas já estão basicamente certas Todas elas completas, conhecidas na Liga Italiana Com alguns times genéricos, exclusivamente no eFootball Quais times são esses? Eu poderia também fazer um vídeo futuramente explicando melhor, mais detalhadamente Cada uma dessas novidades que eu estou mencionando para vocês nesse vídeo Lembrando, esse vídeo é um grande resumão, tá, rapaziada? Se vocês quiserem ver o vídeo com mais detalhes sobre todas essas novidades Se inscreve aqui no canal que eu vou fazer vídeos futuramente falando sobre tudo isso Outras ligas confirmadas, é claro, não é nada mais nada menos do que a Champions League E também a Libertadores, meu amigo O que é algo a mais do que simplesmente os maiores torneios continentais do mundo? Sim, Libertadores e Champions League também conseguem mais uma vez na franquia, tá? Há uns anos atrás, ambos eram licenciados e exclusivos do PES Mudou de lado, viraram a casaca e devem continuar por mais alguns anos Ao lado do jogo da EA Sports, né, rapaziada? É claro que além de tudo isso, quais ligas novas devem chegar, mano, Elba? E essa é a terceira que vai, mano, vai pegar muita gente surpresa E muitas pessoas vão curtir a chegada dessas ligas Principalmente o público feminino, né, cara? Que a cada dia vem crescendo ainda mais dentro do jogo Eu me refiro à Champions League feminina, tá, rapaziada? Inclusive, a EA Sports já está se trabalhando pra colocar a Champions League feminina já em breve no jogo, hein, cara? Então, mano, é uma excelente novidade, não só com a chegada da Champions League Mas também a La Liga feminina Onde tem os principais times do mundo no futebol feminino, que é o Barcelona Então vai ser bem legal termos ambas as ligas femininas chegando ao jogo Já que na última versão vimos Já de alguns anos temos as seleções, isso não é novidade pra ninguém Mas na última versão vimos a chegada da Premier League Então, sim, a cada ano que passa, a EA Sports está fazendo um trabalho bem legal Pra ampliar ainda mais o número de ligas femininas dentro do jogo, né, rapaziada? E sim, como eu falo pra vocês Podemos ter ainda mais ligas Principalmente, né, rapaziada? Cara, essa eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem As ligas europeias As ligas europeias, principalmente de seleções, né, cara? Como vocês sabem, a última UEFA Euro A última Eurocopa que teve Esteve ao lado do PES, né, cara? Quando ainda assim era PES 2021 Só que com a saída do FIFA do nome, né, cara? Aí a EA Sports vai ter muito mais liberdade Pra poder estar firmando um vínculo maior Tanto com a UEFA quanto a Comebol E sim, só ter um pouco mais de dificuldade Pra licenciar os torneios da FIFA, né, rapaziada? Mas, cara, vou ser sério com vocês Eu não considero isso um problema, né, cara? Eu não considero isso um problema Porque torneios da FIFA que podemos ver dentro do jogo É apenas Copa do Mundo E até o Mundial de Clubes que não tem há um bom tempo Na verdade, nunca teve, né, cara? Mas torneios da Comebol, cara Que podemos estar vendo dentro do jogo, mano Podemos estar vendo a Copa América Que é uma liga bem competitiva aqui da América do Sul Tanto a Eurocopa quanto a Nationals League, né, rapaziada? Então isso eu considero uma excelente notícia, né, mano? Então sim, já no EA Sports FC 24 Podemos já estar vendo a Nationals League A Eurocopa, né, cara? Quando realmente acontecer a Eurocopa Que deve acontecer no ano que vem, se eu não me engano, né, mano? Então sim, todas essas ligas devem estar junto Ao FIFA esse ano Ao EA FC 24, no caso Mas aí, rapaziada, o que vocês acharam dessas novidades? Curtiram as informações? Teve alguma que você não curtiu? Teve alguma que ficou faltando? Tique nos comentários Eu pretendo trazer no vídeo o futuro O vídeo já está quase 10 minutos Já está ficando bem longo Então teve muitas novidades que eu não consegui Passar para vocês nesse vídeo Então eu pretendo trazer no vídeo o futuro Falando sobre elas, tá, rapaziada? Então se inscreve aqui no canal Não esqueça de deixar o seu like Para não perder mais nenhuma informação Do que eu estou para trazer para vocês Nos próximos dias Fechou de tudo que se trata De eFootball E também de EA FC E também até sobre FIFA 23, né, cara? Se você não quer perder nada Sobre ambos os jogos Não esqueça de se inscrever aqui no canal Fechou? Eu ficando por aqui, rapaziada Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E... Falou! Falou! E aí